Vento Lua Clara A magia que te envolve quando sai para dançar A felicidade da vitória no vestibular Feito passarela iluminada pra você brilhar A resposta que tirou a dúvida do seu pensar A verdade estampada no sorriso de quem ama A felicidade de atender o réu pedir quem chama Sou assim, tenho o universo em mim Mil razões pra você me querer Por Deus deixa eu cuidar de você Sou assim, faço tudo que você quiser Pra ter seu beijo no meu café Minha força, meu dor, minha fé Feito passarela iluminada pra você brilhar A resposta que tirou a dúvida do seu pensar A verdade estampada no sorriso de quem ama A felicidade de atender o réu pedir quem chama Sou assim, tenho o universo em mim Mil razões pra você me querer Por Deus deixa eu cuidar de você Sou assim, faço tudo que você quiser Pra ter seu beijo no meu café Minha força, meu dom, minha fé Sou assim, sou assim Sou assim, sou assim Sou assim, eu sou assim Amor, amor, amor por seu amor Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim